A minha família é de Jeová 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 Eu não pensava que eu ia acabar Pisando a fava eu vou te pegar Deus vai te matar Deus vai te escutar Pisando a fava dos sentimentos Quero te pegar você não acredita Quero Jesus pra mim Quero Jesus pra mim A minha família é de Jeová Ele então se vai corar A minha família é de Jeová Agora a minha família é de Jeová 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 Jeová A minha família é de 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 Jeová E aí